Olá, estamos iniciando a Medita Unipaz nº 61. Vamos nos colocando numa posição de atenção plena, tomando consciência da respiração, do momento presente, trazendo um sentimento de gratidão por esta oportunidade de estar aqui, de aprendermos em conjunto e também de praticarmos esse ato de silenciamento e de comunhão. Então, enquanto você vai se organizando, buscando uma posição confortável, uma posição de atenção plena, eu queria lembrar que nós estamos estudando o livro Por que o Budismo Funciona? do Robert Wright. E na nossa meditação nº 60, anterior, eu deixei a pergunta o que é a matrix na qual estamos vivendo? Para quem não viu a meditação anterior, seria interessante, porque lá nós iniciamos o estudo do livro, deste livro, e assim vamos prosseguir por alguns encontros. E a questão que ele colocava é que nós estamos em uma matrix e que através do budismo nós podemos encontrar um caminho de libertação dessa matrix. Então, a pergunta é o que é a matrix na qual estamos vivendo? E Robert Wright traz uma resposta fenomenal para essa questão que nós vamos ver aqui hoje. Mas inicialmente nós vamos nos colocando em uma posição com a coluna reta, tomando consciência da respiração, inspirando e expirando, tomando consciência do corpo, iniciando pelos pés, pequenos movimentos pelas pernas, leves movimentos para acomodar essa região do seu corpo. Ao inspirar, nós vamos inspirar de corpo inteiro. Então, nós vamos movimentar o abdômen e o tórax suavemente, sem pressa. E depois nós vamos expirando suavemente. E fazemos uma pequena pausa. E novamente, vamos aprofundando nosso estado de consciência no momento presente, inspirando e expirando. E fazendo uma pequena pausa. E à medida que nós inspiramos, expiramos, vamos ampliando a consciência do nosso corpo, relaxando os ombros, os braços, as mãos. relaxando o pescoço, o rosto, os olhos, a face, estando simplesmente pousado no assento. neste exato momento, aqui e agora. Vamos também entrar em contato com o ambiente onde estamos. Observando as luzes, as cores. observando a temperatura, a época do ano, o outono. Observando os sons que surgem por entre o silêncio. tomando consciência do silêncio que surge e que está disponível em cada instante. com os olhos abertos ou fechados. Vamos também percebendo que existem pensamentos. Observando quais são os padrões de pensamentos que têm nos acompanhado nos últimos dias e que talvez esteja presente aqui nesse momento. de onde vêm esses pensamentos e como também eles vão desaparecendo. Se nós tomarmos consciência, nós apenas percebemos existe um pensamento e ele pode também deixar de estar aqui. e existe também sentimentos e vamos observar observar como que esses sentimentos emergem, de onde eles vêm. O que faz com que surjam surjam sentimentos em meu ser? e perceber que assim como eles surgem eles também desaparecem. Assim que eu tomo consciência deste movimento. E tudo surge, tudo emerge e tudo desaparece. Tudo submerge no vazio de tempos em tempos na transitoriedade das coisas do mundo da vida. e quando nós inspiramos e expiramos nós vamos fazer dois minutos de silêncio. Eu vou tocar os sinos se você quiser depois permanecer nesse estado de silenciamento é só você fazer uma pausa no seu equipamento e depois prosseguir. de silenciamento 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 e agora nós vamos aprofundando um pouco mais encontrando o nosso centro interno percebendo mais profundamente este silêncio que é um potencial que existe em cada um de nós existem sons externos vibrações existem sons internos que a nossa mente processando pensamentos sentimentos mas é possível ultrapassar esses aspectos e encontrar esse silêncio então busque sua quietude dedique esse tempo a estar aqui agora presente perceba que pensamentos sentimentos são aspectos que emergem da nossa mente ego ligada ao nosso cérebro mas que nós podemos ir além de tudo isso quando nós nos colocamos na quietude no silenciamento na breve pausa que a meditação pode nos proporcionar aqui e agora a meditação a meditação E aí 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 As sensações Que passam, que chegam e que atravessam nosso corpo, os pensamentos e sentimentos estão associados aos processos do nosso cérebro integrado com nosso corpo. E aí 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 E aí